É a minha família Saíram pra passear num dia de chuva O que aconteceu com a sua? Já te ouvi chorar à noite Sonha com a sua família? É por isso que estraga as coisas e me provoca A família encolheu e a gente não tem muita coisa Mas se quiser, pode fazer parte dela Podia ser o nosso bebê e seria criado por carinho O Ana quer dizer família Família quer dizer nunca mais abandonar Mas se quiser ir, você é que sabe Vou te guardar no coração Assim como todos que já foram embora E eu vou... Eu vou... E eu vou... E eu vou... E eu vou... A CIDADE NO BRASIL